Boa noite a todos Bom, meu nome é Adriano Araújo, né? E eu posso dizer que sou filho de Itaguaí, porque fui pra lá com 5 anos de idade E meu envolvimento com música foi desde pequeno, porque meus pais foram pra uma igreja e lá eu conheci o violino E comecei, com meus 12 anos, a me encantar com o violino e começar a estudar Sim, mas peraí, qual igreja? Igreja Católica, Igreja Evangélica? Igreja Evangélica Tá, olha pra mim, olha mais pra mim assim, pra não ficar um tosse mais Deixa eu tocar ali que não tem problema não, tem alguém me ligando, mas é 7.1 sabe de onde 7.1 nunca é boa coisa Ou é cobrança Mas vamos voltar Então você começou a tocar dentro da igreja, quantos anos mais ou menos? Com 13 anos Tá, qual instrumento você começou? Violino Violino mesmo? Violino E aí aos 14 anos Isso em Itaguaí? Em Itaguaí Descobriram, eu tinha que fazer aula fora de Itaguaí, Santa Cruz, porque ela não tinha Aos 14 anos descobriram que eu era o único garoto que estudava violino na cidade E aí isso saiu de dentro da redoma da igreja, porque quem descobriu eram pessoas que investiam com música, mas não eram cristãs Enfim, a dona de uma escola de música, a diretora de uma escola E aí foram me buscar, arrumaram uma matéria, eu saí no Jornal Globo Isso no final da década de 80, começo em 90, né? Isso, em 91 Foi a primeira matéria que eu saí no Jornal Globo, em 91 Aí dali fizeram um recital, eu fui nesse recital e aí as pessoas falaram que eu precisava de ajuda E aí eu fui apadrinhado por três mulheres que bancaram meus estudos E aí você foi estudar onde? Aí eu fui estudar no Conservatório Brasileiro de Música, mais tarde na Unirio, né? Enfim, aí eu saí daquele meio musical apenas da igreja para conhecer a música geral, né? Você se aprofundou no conhecimento musical Isso, isso aí Buscar uma formação técnica Uma formação mais técnica do que... Porque só para tocar na igreja, né? Só para tocar na igreja, não, não, até porque a gente conhece... Aliás, uma coisa que a gente discute sempre é que as igrejas, independente das religiões como todos São excelentes introdutórios ao mundo da música Seja ela qual for A gente conhece vários talentos que tem Isso não é só no Brasil, não, isso é no mundo inteiro Vários pop stars e tal Eles vieram de corais de igreja, de grupos, de bandas de igreja E a gente percebe que isso não é diferente aqui É uma pena que a gente mantém isso de maneira mais valorizada Mas nesse tempo aí, você fez sua graduação, né? Na Unirio É isso, eu fui para a Unirio, né? Estudar a licença de ator na Unirio Depois fui para o conservatório Fazer alguns períodos de musicoterapia Foi quando mudou a minha visão da música Tá, como é que é musicoterapia? Explica aí Músicaoterapia é você pensar na música como um processo de tratamento de pessoas com diversos problemas Podem ser problemas motores, problemas emocionais, né? Doenças terminais, enfim E aí, necessidades especiais, né? De todos os tipos Ali foi um divisor de água na minha vida Porque eu tocava, dava aula, mas eu não tinha me encontrado ainda como músico Eu ainda achava que estava faltando alguma coisa E a musicoterapia me deu isso Porque eu descobri a música como um processo de transformação do ser humano Aí foi quando eu comecei a ser o melhor professor Aí sim eu me encontrei E é um processo, né? Que está em crescimento até hoje É, você também trabalhou um tempo na fábrica do conhecimento em Paracambi, não foi isso? Foi Eu conheci alguns professores de música Me levaram para a escola de música Vila Lobos Fui para o polo de Paracambi E foi muito legal o trabalho lá Porque eu estava implantando o projeto ainda E o senhor aqui é no Amazonense, lembra? Não, não me lembro Não me lembro, mas isso aí tem o quê? Uns 20 anos atrás Tem 16, 17 anos da escola da fábrica do conhecimento Foi 20 anos? Vou botar aqui É, não, tem uns 17 anos por aí 17 anos Porque houve um processo, na verdade, embrionário, eu acho, de... Que foi inaugurada, inaugurada em uma casa Inamurada em fábrica mesmo, lá com o presidente da época Cantar, fazer toda aquela... O cerimonial de abertura Mas ela já funcionava, inclusive, com alguns cursos do Poder Público Local Isso aí Então foi muito legal E aí foi um período de muito crescimento Trabalhar lá Eu passei professor, depois me tornei diretor do projeto lá da Escola de Música do Pólo de Vila Lobos de lá E aí continuei nesse crescimento E aí decidi mesmo focar a minha vida na educação musical Então aí eu saí dessa perspectiva de querer tocar numa orquestra Queria tocar na noite Pra me dedicar à educação musical E aí, quando foi o ano passado, nasceu o meu projeto Orquestra Jovem com essa visão De levar a música como processo de educação pro maior número possível de jovens É isso aí, você está escutando Coisas Boas da Baixada aqui pela rádio 94FM A rádio do Rio de Janeiro, o rádio Roquete Pinto Daqui a pouco a gente volta Vamos escutar um pouquinho mais de música da nossa Baixada Fluminense Estou aqui com o Adriano Araújo No programa Coisas Boas da Baixada Na rádio Roquete Pinto, a rádio Rio 94FM Toda quinta-feira aqui De 11 até meia-noite A gente se encontra Pra promover as virtudes As pessoas, as iniciativas Da nossa Baixada Fluminense O Adriano tem um projeto de música muito legal Que a gente conheceu um pouco tempo em Itaguaí Fala um pouquinho agora desse projeto de música Que não é só em Itaguaí Você tem em outros locais que Tem alunos que participam dessa iniciativa É, quando foi em 2016 Eu escrevi um projeto E mandei pra Brasília Pra aprovar pela Lei Rouanet Mas esse processo de você Tanto aprovação como captação de recursos É muito difícil Então eu falei, vou começar Não condiz com a nossa necessidade Nossa realidade Vou começar Com os músicos Apesar de todo mundo É um xingamento Tem gente que xinga a Lei Rouanet Sem sequer entendê-la Ah, acabar a Lei Rouanet Mas não entendo que quem realmente Necessita a Lei Rouanet Era uma lei importante Muito importante Mas exatamente aqueles que mais necessitam Os projetos que mais necessitam Às vezes não sobrevivem Porque nós temos o dia a dia Pra cumprir É isso mesmo Eu falo dessas coisas Como é que é mundanas da vida De pagar passagem De pagar luz De pagar a alimentação Nossos alunos Nossos alunos Que participam dos projetos E às vezes Muitos projetos Às vezes eu vejo Falirem no sentido De acabarem Exatamente pra não ter fôlego Força Porque em geral Se as pessoas Vêm de classes Trabalhadoras Vêm de classes sociais Que dependem De uma série de fatores Para a própria sobrevivência E acaba colocando Uma coisa tão importante Como a cultura Como a música Em segunda É relevância Apesar de eu falar sempre Que a cultura A música O esporte E claro A educação Como um alicerce principal Eles são Hoje que salvam vidas Diante desse quadro Tão difícil que a gente tem De brutalização De violência Somente com a nossa juventude